Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing e review and for those who are watching the video from outside Brazil, all specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe hoje meus amigos trago para vocês o lançamento da Tissot, mundo afora, que estava aliás esgotado em todos os representantes fez um sucesso estrondoso que é o novo Tissot PRX Glacier Blue, o Ice Blue que estão chamando que é simplesmente espetacular com esse mostrador maravilhoso eu já gravei acho que todos praticamente dos automáticos, eu gravei todas as cores do PRX do masculino, bem como todos os cronógrafos também masculinos vai estar como indicação aqui algum para vocês, um deles apenas mas para quem gosta da marca vale a pena, tem uma playlist também só de Tissot vale a pena assistir, ok? então antes de conhecermos este aqui, se você gosta de relógios considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão se possível deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer eu agradeço muito de coração, é de graça, é rápido e simples, fico muito grato meu amigo lembrando que as especificações, bem como o link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja link na descrição vamos então conhecer este aqui aliás, nessa caixinha mais bonitinha da Tissot não vem naquela caixinha mais simples toda a documentação aqui, tá meus amigos? garantia carimbada, vale a Tissot mundialmente por 2 anos, tá? muito cuidado com réplica desse relógio, tá? com relógios falsificados então, todo cuidado é pouco aliás, deixa eu tirar esse plástico aqui para conseguimos vê-lo melhor então, tá reiterando aqui pessoal, esse aqui tá? garantia Tissot revendedor autorizado garantia carimbada e válida mundialmente e deixa eu só também ajeitar aqui pessoal achei que eu já tinha arrumado vamos deixar aqui no... vamos ver se durante a apresentação ele volta aqui, ele ganha a vida vamos só fazer a mágica acontecer aqui para finalmente conhecermos esta joia vamos dar aquela olhada rápida aqui, geral, inicial na peça vou dar uma limpada aqui, porque ele vem com plástico para finalmente darmos início esse aqui pessoal, trata-se do Tissot PRX, PRX, PowerMatic 80 Glacier Blue, Ice Blue relógio automático código dele, alfanumérico, grande se encontra logo no título do vídeo bem como na descrição iniciamos pelo bracelete lindo demais lembrando que esse Tissot PRX é uma releitura do modelo PRX eu não lembro, não me recordo se é da década de 60, 70 não sei, posso estar enganado esse bracelete que é um espetáculo à parte é muito lindo acho que eu falo o efeito que ele dá como ele fica no pulso a questão do polimento é muito bonito com esse fecho borboleta assinado Tissot muito bom também abertura para esses dois botões centrais então um espetáculo este bracelete essa pulseira pessoal ela tem todo um encaixe diferenciado que aliás ela vem com um sistema aqui de troca da Tissot para poder fazer o intercâmbio pela pulseira de couro então acho que ela inicia se não me engano aqui em 26 milímetros algo assim vai acabar aqui em 20 algo assim tem uma medição específica falando da caixa este relógio possui 40 milímetros de caixa sem a coroa 42.8 com a coroa o garra-garra dele o lug-to-lug é de 46 milímetros e ele possui 10.9 milímetros de espessura é um relógio bem fino bem bonitinho dá para ver também a separação aqui o case back essa parte central estrutural aqui do relógio que vai a pulseira e o bezel aqui a parte de cima aqui com o mostrador lateral predominante de aço escovado com alguns detalhes de aço polido que dá todo um brilho um efeito bonito no relógio coroa com assinatura Tzinho Tissot vamos ver aqui a outra lateral muito bonito e este mostrador com essa texturização espetacular famoso Glacier Blue esse mostrador com os índices aplicados cristal de safira com antirreflexo marcador de data na posição das 3 horas e é um relógio resistente a 100 metros deixa eu só confirmar espera aí isso 100 metros de profundidade mas ele não possui a coroa rosqueada vamos só tentar dar vida nele pessoal o relógio precisa ter vida como é o relógio já deu de 80 horas de reserva de marcha às vezes precisa de um pouco mais de corda mas já está em funcionamento então finalmente falamos do tudo falta o mecanismo que é o Swiss Made automático calibre Tissot PowerMatic 80 PowerMatic 80.111 de 23 joias 23 zubis e 80 horas de reserva de marcha é bonito para vermos o efeito aqui do mostrador do cristal de safira vamos agora ver o caseback deixa eu ver se está fácil de tirar aqui o plástico dá para ver o mecanismo máquina aparente trabalhada assinada pessoal como eu comentei ele possui um sistema de fácil é um quick release esse bracelete aqui basta apertar esses dois pininhos como dá para ver tem dois pininhos você pressiona eles e a pulseira já se solta então é bem fácil o intercâmbio e a pulseira de couro da Tissot também vem com esse sistema então dá para fazer o intercâmbio mostrar aqui este lindo mostrador Glacier Blue aliás também se quiserem deixar nos comentários qual a cor de mostrador desta linha PRX vocês mais gostam lembro aqui dos automáticos tem o verde o preto o branco o azul e agora este aqui esse azul claro Glacier Blue Ice Blue dá para aproximar bem aqui para ver a riqueza de detalhes e assim também com a pulseira aberta sempre para a gente ver ele como um todo vamos ver agora como ele fica no escuro dois segundinhos e já volto uma boa iluminação até para um dress watch iluminação na cor azul e por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio e meio Bom pessoal, é isso aí Espero que tenham gostado Usem seus relógios sem moderação com muita saúde Se gostou, curta e compartilhe Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o seu comentário Um grande abraço a todos amantes da Relojoaria E fiquem com Deus